É um velho embrasado, tá ligado? Aí, já que os moleque querem o passinho, tá ligado? Vamos mandar, ó, ó, faz contar malote, faz contar malote Vai, nós contar malote, nós contar dinheiro É o passinho dos maloca, pra todos maloqueiro É o passinho dos maloca, pra todos maloqueiro Ela tava no fluxo com sua amiga Com sua amiga, ela tava no fluxo Ela tava no fluxo, com sua amiga Com sua amiga, ela tava no fluxo Ela que é Vucu, ela que é Vucu, ela que é Vucu, ela que é Vucu, ela que é Vucu Que eu tô lelé, eu tô maluco, eu tô lelé, eu tô maluco Eu bebi pra caralho e usei droga aqui no Vox Tô lelé, tô maluco, tô lelé, tô maluco Eu bebi pra caralho e usei droga aqui no Vox Essa bunda sua é muito instigante Essa bunda sua é muito instigante Eu vou penetrar com a tromba de elefante Depois que ela levou pau No começo ela me deu oi, no final ela me deu tchau No começo ela me deu oi, no final ela me deu tchau No começo ela me deu oi, no final ela me deu tchau Lembra que eu te avisei, lembra que eu te falei Quem tá tocando, quem tá tocando, quem tá tocando, é o Maru DJ Ong, 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 ong Obrigado.